Agora dá um tempo pra me estudar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que assim é forte, vai doer agora Arromba minha, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Pariu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo Se for a gente, a mala é falsa, amor Fica tranquilo, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar a sede de fazer amor A mala é falsa, amor E agora um choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar a sede de fazer amor É, agora dá um tempo pra me estudar A mala diz que ama e que vai mudar Porque a cena é forte, vai doer agora Arromba minha, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Pariu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor E agora um choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar a sede de fazer amor A mala é falsa, amor E agora um choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar a sede de fazer amor A mala é falsa, amor E agora um choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar a sede de fazer amor Valeu, gente Deus abençoe vocês Valeu, galera Beijo no coração Tchau